Me conte, Vlad, você comia muitos biscoitos recheados na sua infância? Eu comia muitas bolachas recheadas na minha infância. É, mas você sabe que o certo é biscoito, né? A gente tem essa dúvida, eu queria saber aqui embaixo nos comentários se você é team bolacha ou team biscoito. Bom, vamos fazer o seguinte, nesse vídeo eu vou chamar de biscoito, o Vlad vai chamar de bolacha e todos vocês se sentem representados. É isso aí. Certo? Então agora nós vamos adivinhar qual biscoito, qual bolacha a gente vai experimentar. É isso? É isso. Então é hora do desafio. Então a ideia do vídeo aqui, galera, é o seguinte, a gente vai ser vendado, a nossa produção vai trazer pra gente aqui as bolachas, ou como diria o Baleã, e talvez metade do Brasil, os biscoitos. Porque a gente vai tentar adivinhar o sabor, baseado apenas no sabor. No sabor. Quer dizer, a gente vai tentar adivinhar qual produto. Você foi um bom consumidor de bolachas ou biscoitos recheados, porque eu comi bastante. Eu comi, ó, comi uma boa quantia. Então acho que vai ser uma disputa acirrada, né? Se eles tiverem trazido as marcas mais conhecidas do mercado, talvez dê pra realmente fazer alguma... É a marca conhecida ou vai meter o louco das marcas que ninguém sabe? Não sei. Aí é complicado. Como que a gente vai adivinhar algo que a gente não conhece? É, como é que eu vou adivinhar algo que eu nunca vi, ô, gênio? Você acha que a gente já conhecia as bolachas que a gente vai experimentar aqui, né? A gente conhece, né? Conhece. É que é difícil, cara. A gente não faz nem ideia do que a gente vai experimentar aqui. Cara, a venda do macaco, por favor. A venda do macaco já é a do Baleã. Você sabia que ele fica testando se a gente tá vendo no soco? Não. Você não assiste os vídeos do canal, não é? Eu não assisti os vídeos do canal. É verdade, é verdade, eu vi. O cara tá no soco da gente. Pra ver se a gente tá vendo. Você vai ser demitido, né? Incitando a violência. Agora que eu lembrei, é verdade. Eu vi sim. Até ia falar isso com ele outro dia. Já tô quase pronto aqui. Cadê os biscoitos? Vocês estão prontos aí, produção? Já era pra estar aqui, já, ó. Tá, tô vendado aqui. Então eu vou chamar a vinheta, porque já vi que vai demorar aqui. É, vai demorar. Primeiro biscoito. Bom, então já deixaram aqui na mesa. Temos aqui o nosso primeiro biscoito deixado. Primeira bolachinha aqui. É, eu posso adivinhar. Eu não acho que é possível adivinhar até pela textura dela aqui. É, eu posso adivinhar pela textura. Pô, aí ficou difícil. Aí é impossível. Como é que eu vou comer? Mas tudo bem. Tem que meter na boca. Eu vou colocar aqui. Corre. Nossa, ele meteu louco ali. Nossa, que traquinas deliciosas. Sério? Hum, eu conheço aqui até pelo cheiro, cara. Sério mesmo, Galata? Eu acho que é. Falta errado. Vai adivinhar um sabor também? Claro. Hum. Parece ser morango. É, de morango. Traquinas morango. A textura do biscoito é esquisita, mas acho que é um traquinas também. Traquinas de morango. É isso aí, né? Mas sempre que eu gosto de chover, nasce ele já comeu tudo. É, mas... Ele poderia estar pegando no meu olho. Mas vem cá. A casca é de chocolate e o recheio é de morango. Não, não, não. Não é de morango. Traquinas de morango. Como que você vai fazer um biscoito e uma bolacha de morango, velho? Sei lá. Tem. Tem? Tem. Bônus de morango. Óbvio que tem. Mas tem a bolacha de morango? Eu nunca vi uma bolacha de morango. Tem. Ah, deve ter algum japonês que pensa por... Bônus? Olha o palavrão aí, por favor, velho. Bônus recheado. Sim. Mas é recheado ou recheio é de morango? E o negócio também. Ah, é verdade. Bem observado. Próximo biscoito. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso segundo biscoito. Tá. Dessa vez ele não corrigiu. Ele corrigiu todas as vezes que eu falei, menos. Eu corrigi agora, velho. Vamos lá, hein? A produção falou que não é para a gente pegar muito para não adivinhar pelo tato. Então é pegar e botar na boca. Vai, vai lá. E aí? Experimentou? Boa? Eu vou pegar aqui também. Não lembro de já ter comido isso, não. Hum. Acho que sei. Peraí, eu vou morrer demais. Acho que sei. Tem duas aqui que eu vou ficar em dúvida. Eu acho que é de doce de leite. É de doce de leite, com certeza. Mas não sei quais são as marcas. Você fala para você qual que você acha que é que eu acho que eu sei. Tenta falar você aí. Bônus de doce de leite. É, eu acho também. Bônus de doce de leite. Ou se não, tem uma outra que se chama chocorícia de doce de leite. Mas eu acho que é bônus. Eu acho que é bônus doce de leite. E aí, produção? Estamos sabendo. Estamos sabendo. Eu falei a pergunta. Por muitos anos, biscoito recheado para o meu almoço. Comedor de bolacha. Por pura preguiça. Próximo biscoito. Bolacha. A produção está comendo aí no caminho. Não dá, velho. Não dá para trabalhar com esses caras não, velho. Peço perdão aí. O Marco é o único que trabalha aqui. Complicado. Gabriel, só aponta aí e come. Eu vou experimentar primeiro aqui. Mas já? Pera aí, não voltou? Já, vou falar um pouco. Não, mas já? Já está indo, já coloquei. Então, pera aí. Ué, cadê o recheio? Você quer que não tenha? É, que está na boca. Limão? Limão, aquela água. É a tortinha de limão. Tá. É isso aí, né? É isso, mas não sei o nome da marca. É uma coisa assim. Eu não sei o nome do biscoito e agora? Tortinha de limão chama. Ó, é o seu nome, eu vou descrever. É tipo um girassolzinho, uma florzinha. É, é isso. E dentro tem um recheio verde de limão. Eu acho que o nome é Adria Tortinha de Limão. Eu sou especialista nisso aqui. Mas é isso aí mesmo. Olha lá. Ah, mano. É isso mesmo? Falta falar o lote do negócio. Eu me alimentei desde aqui por um ano. Chama a tortinha de limão mesmo, né? Aqui. Hã? Ainda tá Adria ainda. Não é? Nossa, o Adria eu não sabia não, velho. Cara, aqui tem várias marcas de fazer tortinha de limão. Ele acertou. Não, aqui é o melhor de todas essas daí, cara. Nossa, um melhê de biscoito, viu? Traz ele, ó. Quem, quem? Pega a dê em comer bolacha. Quer mais um Adria? Não, traz o próximo aí pra gente. Vou sem enrolação, hein? Já vai, já dá ali, já dá ali. Que ninguém, a gente não tem nem o que apresentar. Tá tudo bem dado aqui. Tá difícil. Já comeu? Já. Tá. Eu não sei qual o nome desse sabor. Chocolicha chocolate. Não. Hã? Chocolicha... Não é não. Não, peraí. Eu acho que é negresco. Peraí, peraí, peraí. Negresco. Peraí, peraí, peraí. É que não, que agora tem um sabor diferente mesmo. Ah, claro, eu falei, ele mudou. Eu falei, e ele mudou. Não, 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 não. Ele viu o chocolate. É que eu não já pego o recheio. Se não for negresco, é outra marca, mas com esse mesmo sabor, que eu acho que é chocolate escuro e baunilha. Pode ser negresco ou óleo. Negresco, óleo ou negrito. Não, peraí. Peraí, peraí. Escolhe um. Você escolhe um. Você escolhe um ou escolhe o outro, vai? Tá, você vai escolher o quê? Eu vou na óleo, você pode ir na negresco. Tá bom, então eu vou de negresco. E aí? Vá de cirúrgico. Eita! Vá de cirúrgico. Cirúrgico, ele mandou um chocolate, eu acertei o sabor e ele é cirúrgico. É que eu não tinha pego o recheio, eu não tinha pego o recheio. Na hora que eu peguei o recheio, eu senti. É óleo, pessoal. É óleo, né? Essa daí você fica... Essa é importada, essa é importada, né? Então, eu ganhei meio ponto. Meio ponto. Eu acertei o sabor. Meio ponto, vai ser seu sabor. Meio ponto, vai junto. Próximo biscoito. Bolacha. Certo aí, Badrinho? Certo, padrinho. Eu vou experimentar primeiro aqui. Vai na tua aí. Ah, esse aqui é aquele de goiabinha. Calma, não comi ainda. Calma, eu quero... Piraque goiabinha. Piraque. Nossa, e se eu acertar sem comer? Posso tentar? Pode, já falou, né? Maxi goiabinha é o nome do produto. É que goiabinha é piraque. Pode tirar? E aí? É o quê? Pode ser tudo. Mas já falou. Não, não, não. Maxi goiabinha. Não, você é piraque. O Maxi é mais dura, o biscoito. Fui arrogante. A bolachinha é um pouquinho mais dura. Fui arrogante, pessoal. Peço perdão. Foi a minha vez de ser arrogante. Muito obrigado. Muito obrigado. Percebi que eu estava aqui cortando a minha cabeça o tempo inteiro. Cadê a produção desse canal? Os caras não estão nem aí. Olha lá a câmera cortando a minha cabeça. Arruma lá, por favor. Fui arrogante, pessoal. Peço perdão. Achei que eu estava com a razão, mas... Próxima bolacha. Biscoito. Muito obrigado. Valeu, faz aí as honras. Vou fazer as honras. Vamos lá. Come, deguste. Passa tempo. Passa tempo. É, passa tempo. É passa tempo. Passa tempo. Não precisa nem falar mais nada. Pode tirar a venda, pode tirar a venda. Aí não tem jeito, amigo. Estou ficando bom nesse, hein? Próximo biscoito. Não é o próximo biscoito e volta. É bombina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ah. Deve ter uma passada tempo quando você era moleque? Muito. Você acha que mudou o gosto do sabor? Sim. Está bem pior agora, né? Está bem pior. É sério mesmo. Era muito mais gostoso. Era muito mais gostoso. Ele era mais amarelinho também. Sei lá. É diferente mesmo. Enfim. Está mais artificial. Biscoito. É o último. É o último, hein? O último bolacha do vídeo de hoje. Servimos. Bom, temos aqui o último biscoito. Eu já vou comer. Caiu metade. É duro isso aqui, bicho? Isso aqui não sei não, hein? Claro. Segura a resposta para falar todo mundo junto. Eu não faço nem ideia do que falar. Esse gosto é esquisito. Eu não conheço isso aqui, Asker. O biscoito está duro. E eu não conheço. Ele não é tão saboroso assim. E eu não estou conseguindo ler o braile dele aqui. Para de bombar. Não dá, não sei. Não gostei não. Eu vou ter que chutar. Vamos lá. Um, dois, três. Não sei. Tostini e chocolate. Sei lá. Tostini? O cara conhece todas as marcas de biscoito? E aí, o que é, Rodrigo? Ah, sei lá. Richester. Amores. Já tirei. Cara, nossa. Você provou a Oreo. Nossa, olha a bagunça que ele pegou. Como que ele conseguiu bagunçar? Como que ele conseguiu bagunçar a tempo comendo biscoito? A bolacha caiu. Tudo espalhado aqui. Eita, por que foi isso que aconteceu? Mano, você tá esquisito esse gosto, velho. Você comeu aquela Oreo. A Negresco não era assim não, velho. Não era assim mesmo, cara. Pô, a Oreo é muito melhor, hein? Tá bem diferente, viu? Negresco. Gostava tanto. Também. O cara vieram forte. Esse cara tinha... Passa tempo a Negresco caiu muito sabor. E o que aconteceu aí? Quer explicar pra gente? Caiu. Caiu aqui. Caiu na mesa. Ele só tinha um trabalho, pessoal. E o meu trabalho era ganhar de você, Baleia. E foi isso que aconteceu no vídeo de hoje. Parabéns. Salva de palmas pra mim. Eu acertei quase todas, menos essa última aí, né? Foi isso? É, eu errei uma porrada na minha arrogância. Mas tudo bem faz parte, pessoal, né? A vida não é feita só de vitórias, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. O que importa é competir? O que importa é saber que o nome é biscoito. E o que importa é saber que é bolacha. E você aí de casa que fala bolacha ou que fala biscoito, você vai se inscrever aqui na Hora É, porque ele também vai deixar o like nesse vídeo. Siga o Baleia lá no Instagram. Lembrando que... Ah, é, tem que seguir o Vlad, né? Ah, é uma troca? Eu não sabia. O cara... Eu não sabia que é o bate e volta. Ah, é, cara. Agora fala, fala. Vamos ver o que aconteceu. É o quê, amigão? Eu não vou. Se inscreve no canal, deixa o like, temos vídeos todos os dias ao meio-dia. Meio-dia? Meio-dia. Falou.